Meus amigos e minhas amigas, quero me dirigir a vocês para tratar da reforma do ensino médio enviada pelo governo Temer ao Congresso Nacional. O governo erra em fazer uma reforma que mexe com a vida de milhões de adolescentes, jovens, professores, funcionários em todo o país, via medida provisória, sem nenhuma discussão. A medida provisória reduz o tempo de discussão no Congresso Nacional dessa proposta. Também é um absurdo desqualificar, taxando de baderneiro, de irresponsáveis, adolescentes e jovens com idade entre 14 e 18 anos, que na verdade estão lutando por melhores condições no ensino público, contra a PEC 241, que no Senado é a PEC 55, que congela os gastos públicos por 20 anos, prejudicando a saúde, a educação e a economia do país. Outro equívoco dessa reforma do ensino médio é tentar tornar facultativo o ensino de disciplinas, como filosofia, arte, sociologia, educação física, que são matérias que nós lutamos para incluir no ensino médio deste país. Reduzir a participação dos estudantes na proposta de mudança curricular é um absurdo e nós estamos apoiando e nos solidarizando com os estudantes que no país inteiro ocuparam suas escolas para dizer que as escolas são nossas, são daqueles que estudam e fazem o ensino público deste país. Contem com o nosso apoio e vamos nos mobilizar para impedir uma nova aprovação da PEC 241-55 no Senado Federal, que é uma PEC destruidora da economia nacional.